Uou! Bem-vindos novamente a todos os assistidores e assistidoras ao canal Brasil Games e Trago. Aquele que é demais. Um retorno mais do que épico, crocante, bem molhadinho, suave e suculento aos nossos vídeos. Hoje vamos fazer análise técnica, tática, elucidativa e muito sensual do Uriel. Mas eu quero dar um recadinho breve pra vocês, só pra colher a opinião dos telespects. Eu ando jogando um outro joguinho para celular, chamado Mobile Legends, que é de heróizinhos que brigam realmente, não é com pedrinhas tipo Empires. Então, se vocês por ventura teriam interesse em assistir um Trago Olhão bem tomado, um fiasco bem feito de fundamento, bastante gritaria, deixe nos comentários sua requisição para o mesmo. Diga, mozinho, eu queria ver um vídeo maravilhoso deste naipe elevado com muito nível de sapiência. Por favor, proceda com o mesmo. Então, simples e fácil aí para quem quiser estar assistindo esta peleja épica, deixe nos comentários. Vamos agora, chegando da voadora e rasteira, que é o jeito certo de se jogar Street Fighter, analisar o Uriel, grande herói do momento que veio adentrando o sertame maravilhoso do nosso Charbonzo, Empires and Puzzles, no mês de fevereiro do nosso ano atual. Ele é amarelinho, veio na classe feiticeiro aqui, compartilha com quem? Deixa eu ver, heróis bons que são feiticeiro, Mitsuko, o Zernão da Massa. Temos bastante opções de heróis bons aqui. Tu vê que ele tem duas passivas, olha que incrível! O herói ganha 50 de PV quando um ajudante dele é morto. Um horror, serve para nada que o vínculo dele bota ajudante. Ah, e se matar o ajudante dele, ele ganha 50. Vamos ver a outra. Resistir ao dano de areia. Este herói tem resistência inata a dano de areia. Quem aplica este tipo de dano? Uma peculiaridade daquele evento do verão das areias, o Yonan aplica este tipo de dano. A Hanna aplica este tipo de dano. Não seja também praticamente inútil, bem específico. Tu quase não vê aqueles heróis em campo, mas enfim. Tá ele aí, o Zernão da Massa com o seu Ataque da Cobra. Mas o que é isso, Orel? Essa hora da manhã vamos nos respeitar, pelo amor de Deus. Aqui, Mana Médio. Causa 485 de dano ao alvo. É uma porcentagem bem interessante, um dano alto, apesar da Mana Médio. Mas dá pra se dizer que é um sniperaço. Essa Mana Médio aqui da skill dele se justifica por algumas peculiaridades interessantes que ela traz. Aqui é a primeira. O dano não afeta os ajudantes do alvo. Todos os inimigos têm um ajudante que recebem. O dano não afeta os ajudantes do alvo. Às vezes, quando o herói tá com três ajudantes e tu aplica um tirambaço do teu sniper, tu causa pouquinho dano. Porque grande parte deste montante é gasto para fazer a matada dos três ajudantes que ali estão. E não acontece isso com o Orel. Aqui, nos 485, ele vai ignorar a presença dos ajudantes e vai causar a totalidade do dano diretamente ao inimigo. É bom, é interessante isso aqui. Bem crocantezinho, gostei. O dano não afeta os ajudantes do alvo. Todos os inimigos têm um... Ah, e os demais inimigos que tiverem um ajudante, ele vai aplicar 315 de dano de areia por três turnos. Consequentemente, vai acabar matando os ajudantes dos outros inimigos que ali estiverem. E o vínculo do momento, bota um ajudantezinho para cada herói de luz com 5% de PV, 10% de ataque. E aí, quando morrer, ele vai ganhar cinquentinha. Maravilhoso. Maravilhoso, Orel. O herói aqui é bem ruimzinho, mas ele está muito talhado para a onda do momento. Vamos pesquisar aqui. A onda do momento é usar a tanque ou ali na volta freia e berra, que primeiramente são roxos. E ele amarelo vai estar atuando bem. Segundamente, para morcegar o jogo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Pô, foi só falar e o cara não tem. Aqui, nesse caso, o cara está com as duas, ó. Eles botam aqui para morcegar, para frig matar. Aqui, a atuação do Urel contra Bera e Freia é maravilhosa, né? Então, se tu está... Vamos ver, mais defesa deve ter aqui. Peguei as tops, aí que é a Berinha. Tu podia vir com o teu Urel. Vamos ver o BBO nos, olha lá, Freiazinha. Vamos ver, eu estou pegando o top 100 mundial aqui, ó. Tu vê que elas estão de novo, as duas. Então, tu vê que o momento atual do Impires, a atuação do Urel, apesar de ser específica para um tipo de caso apenas, é bem interessante. Ele vai encalterar aqueles dois heróis ali com maestria, com sensualidade ginga e uma pitada de ataque de cobra. Cuidado! E mais um detalhezinho aqui que ainda vale salientar para ver a... Para ter uma atuação melhor aqui do Urel, ele é mana médio. Então, é o seguinte, tropa de mana nível 23, tu, se tu tiver, usa nele para ele carregar na nona pedra. Ou seja, três jogadas simples. E aí, tu vai calterar aqueles heróis ali que estão enchendo o saco no momento. Tirando isso, espero que tenha apreciado o vídeo. Se gostou do vídeo, deixe um joinha. Ainda, um comentário bonito. E ainda, inscreva-se no canal se não for inscrito. E se quiser assistir Mozinho fazendo um fiascão no Mobile Legends, chega junto nos comentários. É gratuito e eu fui... Ooooooo! Aaaaah!